Mais uma vez, cumprimento meus amigos conterrâneos do Acre. Eu falava ainda há pouco com o presidente Cacildo Maldani que um dia como hoje para nós, acrianos, os colegas aí de vez em quando fazem esse percurso, o senador Petrecão não, vem de dia, descansa à tarde e começa aqui cedo no outro dia. Mas eu peguei aquele voo da noite, senador, aquele que a gente adia uma noite na vida. Mas não, estou falando, mas é tanto o senador Aníbal como o senador Petrecão, de vez em quando os horários nossos são proibitivos. E ontem eu fui no município de Capixaba e fiquei muito feliz com a agenda, uma agenda preparada pelo governo do Estado, em sintonia com o meu gabinete. E me sinto na obrigação de prestar contas aqui como senador, independente da função que exerço de vice-presidente da Casa, de ter que estar trabalhando aqui no plenário cedo. Mas não é fácil sair na madrugada de Rio Branco, não chega a ponto de dormir, sai, vai para o aeroporto, embarca, chega às sete e meia da manhã aqui, toma um banho e oito e meia. Nós já estávamos trabalhando na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Aliás, hoje, votamos um substitutivo do senador Rodrigo Hollenberg ao projeto do senador Aluísio Nunes, da maior importância. Tanto que, desde 2011, a presidenta Dilma criou um grupo de trabalho interministerial, sete ministérios, mais 14 entidades da sociedade civil, procurando estabelecer uma legislação que normatize a relação entre entidades da sociedade civil e governo. Ou seja, as entidades não governamentais, que somam quase 300 mil no nosso país, que geram, envolve 2 milhões de pessoas, 40% delas trabalham com a questão social, em muitos lugares substituindo o papel do Estado, e não tem uma lei, não tem uma normativa que estabeleça os critérios para que entidades não governamentais possam fazer convênios. A lei que elas seguem é a lei dos municípios e do Estado. E, além disso, que, para mim, é sinônimo de sociedade desenvolvida, é você ter uma presença forte das organizações da própria sociedade civil. No Brasil, não há uma tradição do financiamento privado. O envolvimento de recursos públicos, segundo o IBGE e segundo as informações, chegam perto de 2 bilhões de reais por ano. Tivemos algumas CPIs das ONGs, como foi chamada, com a intenção, uma parcela dos que atuaram na CPI, no sentido de desmontar esse trabalho da própria sociedade, e outros de procurar tirar lições e criar normativas. Foi o caso do senador Aluísio Nunes, ele mesmo assumiu hoje. O senador Rodrigo Hollenberg fez um substitutivo da melhor qualidade, depois de um ano de estudo, de trabalho, eu parabenizo os dois senadores, e incorporou muito do trabalho da Comissão Interministerial, da Secretaria-Geral da Presidência, que tem à frente o ministro Gilberto Carvalho. O Diogo Santana, que é o secretário-executivo, trabalhou nesse tema, conversou comigo, inclusive, e hoje demos um passo muito importante à frente. O nosso Senado, o nosso Parlamento, está trabalhando, criando uma normativa, uma legislação para as entidades da sociedade civil. Então, a partir da aprovação desse projeto, que ainda vai seguir tramitando na Casa, nós vamos ter critérios, regras, muito claras, senador Paim. Vossa Excelência, que trabalha tanto com a sociedade civil, talvez seja o senador que mais recebe entidades não governamentais nessa Casa, eu procuro madrugar. Hoje eu cheguei cedo aqui, Vossa Excelência, já estava. Talvez na segunda reunião, a nossa legislação não prevê regras, colega Petecão, para lidar com entidades não governamentais. E o que é que nós estamos vendo? Ações da Polícia Federal, nós estamos vendo entidades de parentes, de amigos, de cupichas, desvio de dinheiro, e aí isso é uma minoria. Mas essa minoria passa uma impressão, com a amplitude que é dada nos malfeitos, de que as entidades não governamentais são instrumentos de desvio. Quando, ao contrário, elas têm muito respeito nas pesquisas da sociedade, elas trabalham com transparência, elas são fundamentais para que a gente possa ter temas sensíveis da sociedade, alcançando prefeituras, governos estaduais e o próprio governo federal. Então, eu queria parabenizar o ministro Gilberto Carvalho pelo trabalho que ele coordenou, parabenizar o senador Aluísio Nunes e o senador Rodrigo Hollenberg, e dizer que fiquei muito feliz, hoje, sobre a presidência do senador Blairo. Nós temos aprovado, o senador Aníbal estava junto comigo, termos dado esse primeiro passo, no sentido de termos uma legislação específica para a entidade da sociedade civil. Com isso, certamente, nós vamos por fora, por barreiras, para aqueles que querem criar ONGs para atender interesses privados e particulares, e vamos ter uma maior transparência na aplicação de recursos públicos, dificultando qualquer desvio de conduta e tendo condições para que, a partir dessa nova legislação, as entidades não governamentais possam, inclusive, ter financiamento privado. Mas queria, então, concluindo, senhor presidente, só fazer, por último, um agradecimento a todos que me receberam ontem no Polo Agroflorestal, que foi uma criação ainda minha, quando eu estava trabalhando no Executivo Acreano. Eu tenho muito orgulho de ter criado os polos agroflorestais, são exemplos de bom aproveitamento do solo, são áreas onde você tem pessoas que prosperaram na vida pela concepção do projeto. E ontem eu visitei o da cidade de Horte Grangeiro, fiquei feliz de ver a produção e o resultado também do meu mandato de senador. O senador não executa, senador não tem cofre, não tem dinheiro, mas pode ajudar. E eu consegui, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, seis milhões de reais. Esse recurso foi para o governo do Estado, ainda quando era o secretário Mauro Ribeiro, agora é o Lourival. E foram feitos bons projetos, discutindo com o meu gabinete, foram feitas licitações lícitas e eu já participei de entrega de equipamento em Sena Madureira, com moto niveladora, com pá mecânica, com tratores, de entrega de tratores de pneu para mecanização agrícola, de implementos agrícolas. Ontem mesmo foram dois tratores entregues em Capixaba, com oito trilhadeiras. e a execução do programa segue. Eu quero muito agradecer o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, agradecer a equipe do Ministério, cumprimentar a equipe do Acre. Ontem eu tive o privilégio de, de manhã, de manhã, passar por Capixaba e depois ir no centro, no coração da floresta, no Seringal São Luís do Remanço, que é um assentamento extrativista, e andar no lugar onde minha mãe viveu uma parte de sua vida, onde meu avô, meu avô, o pai da minha mãe, pernoitava, andando no lombo de burro, que era na colocação Pernambuco. E ontem eu estava lá, bem no coração da floresta, do jeito que gosto de fazer sempre. Tínhamos mais de 300 pessoas adultas na reunião e alegrou meu coração. Me realizou também como cidadão, como a pessoa que atua na política e como senador. São agendas como essa de ontem que fazem a gente se sentir útil e que eu me sinto útil como senador de estar podendo ajudar, fazendo essa parceria com o governador Tião Viana, com o governo do Estado, com a presidenta Dilma, porque as ações que nós fizemos ontem são ações do governo federal, do governo do Estado, que contaram, obviamente, sem falsa modéstia, com a ajuda do meu mandato aqui no Senado Federal. Então, agradeço o almoço, comi uma boa carne, uma boa macaxeira e, o melhor de tudo, me alimentei da boa conversa, da boa acolhida que eu tive no Seringal São Luís do Remanço. Então, quero dar um abraço para toda a população, as lideranças do município de Capixaba e, especialmente, os que trabalham e produzem no polo agroflorestal da cidade de Oste Grangeira e os moradores do São Luís do Remanço. Então, muito obrigado, presidente, pela tolerância e, daqui do plenário do Senado, um meu abraço a todos que me deram de comer ontem e me deram a melhor comida, que foi o abraço, o carinho e a amizade. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.